Este podcast tem narrativa sexual explícita. Se alguém for sensível a esse tipo de narrativa, recomendo não ouvir. Se for ouvir, ouça com fone de ouvido. Pensamento da semana. E se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigado a me respeitar. Clarice Lispector. Está no ar mais um podcast Recado Poético. Episódio 61. O seu podcast de leitura semanal. Boa audição. O seu podcast de leitura semanal. A dama do metrô. Capítulo 60. Malu desligou o telefone. Estava chateada. Encolheu-se dentro do mal estar que sentia. Colocou a mão entre as pernas nuas, raspando nas fibras da calcinha e deitou a cabeça no braço da poltrona. Procurou recolher-se da exaustão ocorrida nos últimos dias. Olhou para o teto da sala, fixou o olhar num ponto, começou a contar lentamente ao compasso da respiração. Queria relaxar totalmente, ficar solta, livre de qualquer empecilho. Fechou os olhos e conduziu os pensamentos para uma avaliação de suas atitudes. Eram válidas? Sim, eram. Por que não? Válidas porque satisfaziam seu ego sexual. Ao mesmo tempo em que a deixavam aberta a novos conceitos e aventuras. Mas isso a engrandecia? Sim e não, conforme o momento. Como no caso do Ernesto. Tudo bem que ela fosse liberal a ponto de aprovar experiências que nunca suspeitara aceitar. Contudo, Ernesto foi deslegante ao não satisfazê-la como queria. No entanto, ela não percebia que, querendo intensamente a satisfação própria, nunca conseguiria ficar completamente satisfeita. Primeiro tinha que se regalar com os pequenos detalhes que lhes eram servidos, como num conta-gotas. Melhor que ingerir de uma vez. Satisfazendo é que seria satisfeita. Talvez Ernesto ainda pudesse ser de alguma avalia. Talvez. Pensou ao sentir a quentura da própria mão molinando suas coxas. Na tarde morna e chuvosa, aquele afago provocava uma trepitação que fazia sua carne pulsada. Isso a levou para mundos imagináveis, a ponto de rasgar a lucidez. Num suspiro louco, afrouxou a carne sobre os ossos, entregando-se ao prazer dos seus dedos malignamente safados. Instantes depois, soltou um ai profundo. Estava manchada de suor, o que a deixou languidamente esbaforida e satisfeita, com as pernas abertas e um sorriso confortador dos lábios. Logo em seguida, adormeceu satisfeita, sem pensar em mais nada. Pastorelli Diário de um Sentir Caderno 1.60 Pastorelli Como estava chato ou bloco, resolvi ir embora. Quando me vi pendurado no pescoço de um cara. Sorri. Eu também sorri. Achei engraçado. Eu me via me vendo. Estava esquisito e ficou mais esquisito ainda, quando o sujeito em que eu estava pendurado em seu pescoço olhou para mim. Era eu também. Quer dizer, eram três eus. Puta merda, preciso parar de beber. Joguei a latinha de cerveja pela metade no lixo. Os outros dois eus balançaram a cabeça como se dissessem. Pra que isso? De repente, um rapaz armado passou por mim. Se virou e atirou nos dois eus. Gritei. O que foi? Acordei fantasiado de colombina num quarto de hotel abraçado a um desconhecido. Pastorelli E quando? De terceira safra. Disposição no amanhã é o que tem, entendeu? Vou fazer jus a mais um dia que Deus me deu. Preocupações eu coleciono. Lembra dos traumas. A minha vida não é tão simples quanto eu pensava. Um neguinho sem maldade, mas um sofredor que sonhou, que chorou, que guardou. Toda a sua dor e desejou demais. Não depender de seus pais, viver sozinho era a meta. Família não dava mais. Que ironia do destino. Não me entendo. O que eu sempre desejei, hoje me arrependo. Independente dos problemas, era ruim. Passava. Queria ter tudo de novo. Isso me faz falta. Meu grito é silencioso e ninguém escuta. Hoje eu não tô com pai e mãe para esperar ajuda. A fase adulta me cobra do que eu não tô preparado. Eu tô sozinho no mundo e não vou ser o fracasso. Eu sou amargo sim, consequência da vida. Porque sempre me incomoda colar em festa de família. Vê casal de tiozinho de mão dada na praça. Me enche óleo. Meu óleo enche de água porque não tive isso em casa. Nessa hora, entendo o gladiador cair em pranto. Que no ensaio, ouço. Aí, papai, eu te amo. Não vou ficar lamentando pelo que já aconteceu. Mas não esqueço a frase. Se cuida aí. Vai com Deus. Quando você vai dar valor para o que é real? Até quando você vai esperar chegar o final? Enquanto suicidas crescem pelos cantos. Cada um com seus problemas. O mundo vai girando em pranto. Melhores datas. Suas piores corroendo. Tragos e golos me consolam nesse tempo. Aniversário eu odeio. Melhores noites tenho medo. 24 e 31 é foda se for dezembro. O pecador solitário sorrir se torna mais raro. Sou imã da tristeza. Respeite meu desabafo. A discordância dos pais eu sei o quanto machuca. Mas o silêncio da casa, por mais que eu tenha uma... Eu não queria gravar um rap tão melancólico. Controlar minha deprê. Ao passo do coma alcoólico. Tenho andado perdido. A vida não tem sentido. Faz tempo que eu não rezo. Nem sequer Deus tenho tido. Um mendigo na rua me olha e me chama de canto. Estende a mão e sorri. Nossa, conheço esse mano. É o amigo da infância. Já não tem como esquecer. Manda a notícia que choca. Agora tem HIV. Me pergunta se eu estou bem. Me pede um trocado. Responde Deus te abençoe e se deita no chão gelado. A mente vai a mil. Eu sou covarde demais. Tenho uma vida e mil por problema. É só correr atrás. Nada além de Deus vai impedir minha glória. Agora é só eu para escrever minha história. A fé única luz por onde devo caminhar. Meu choro é aprendizado. Força para continuar. Quando você vai dar valor para o que é real? Até quando você esperar chegar o final? Enquanto suicidas crescem pelos cantos. Cada um com seus problemas. O mundo vai girando em pranto. Visita de Isadora, de Clarice Villac. Abre aspas. Se eu pudesse explicar o que as coisas significam, não teria a necessidade de dançá-las. Isadora Ducan. Fecham aspas. Fim de sábado cinza. Majestoso o teatro municipal centraliza as emoções. Hoje tem balé. Murmurinho nos camarins, espelhos movimentados. Cai a tarde fria, os pássaros que se recolhem, voos apressados. Estacionam carros, ônibus intermunicipais, público afluente. Escadarias coloridas ondulam tragens apurados. Nesse luzco-fusco vão se acender nos postes lembranças antigas. No saguão, encontros, novidades, frisão. Entalhes, dourados, mármores, apuro e beleza. Perfumes, vozes animadas, risadas educadas. Lá fora, na praça, fogareiro improvisado reúne mendigos. O salão se enche, abrem-se as cortinas. E quanta maravilha! Ágil, delicadeza, bailarinos entusiasmam, recriando a herança musical desse ocidente. Em meio à neblina, conversa sobre o passado e a sopa rala. No segundo ato, celebra-se a liberdade. Pés descalços, movimentos de palmeiras, túnicas leves, esvoaçam os inconscientes. Ventos e vagas, olhares surpresos, súbito brilho no céu, brotam os sorrisos. Pisca a noite imensa. No rodopio do vento, escuto os saci. Podcast que ouço e indico. Discoteca Básica Discoteca Básica é um programa semanal apresentado pelo jornalista Ricardo Alexandre, com episódios ilustrados por trechos das principais canções de cada álbum, abordados e trechos de entrevistas feitos pelo jornalista. Recomendo, ouçam esse ótimo podcast. E assim termina mais um podcast de Recado Poético. Seu podcast de leitura. Recado Poético está sendo postado no blog Recado Poético. Link na descrição. E postado no YouTube também. Ouçam, deixem seu like, compartilhem e divulguem. Obrigado e até o próximo episódio.